O Espírito Santo prometido no capítulo 1 se manifestou de maneira poderosa quando os discípulos estavam reunidos clamando por ele. De repente, diz o texto, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte e esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. Cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada um deles. As línguas faladas pelos discípulos eram línguas inteligíveis. E como é que nós sabemos disso? Sabemos disso porque o verso 6 diz que todos ficaram admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Em outras palavras, a língua que os discípulos falaram não era língua estranha, não eram línguas estranhas, eram línguas inteligíveis, línguas compreensíveis. Deus permitiu esse milagre, amigos, porque desta forma os discípulos poderiam iniciar de maneira poderosa e de maneira marcante a pregação do Evangelho, alcançando as mais diversas nações que estão aqui representadas no capítulo 2. A seguir, Pedro fez um poderoso sermão enfatizando a pessoa de Cristo. O sermão, amigos, foi tão poderoso, mas tão poderoso que as pessoas ficaram aflitas e perguntaram, irmãos, o que devemos fazer? E Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Naquele dia, diz o texto, quase 3 mil pessoas se ajuntaram ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Nos versículos 43 a 47, temos quatro elementos essenciais da igreja apostólica e podemos dizer que são quatro elementos essenciais da igreja relevante e esses elementos são doutrina, comunhão, adoração e evangelismo. Tudo isto, amigos, mostra que Jesus Cristo estava cuidando de sua igreja com muito carinho, exatamente como ele cuida de cada um de nós hoje em dia. Que o Senhor abençoe você. Amém. Amém. Amém.